Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Eu estou aqui na classe dos portadores de deficiência físico porque eu preciso de acesso ao elevador principalmente da via metro da área urbana eu sempre faço um tratamento lá na FMJ aí o ônibus que eu vou pra lá é do que sobe na rua Padre Cícero só que está com mais de ano que o elevador do ônibus do 103 está sem funcionar eu já fui lá na agência da empresa resultado já fui em várias rádios e ele não resolve e eu preciso de fazer minhas consultas de três em três meses e não posso pagar taxa aliás, nem um Uber que eu tenha próximo colo do FEMU não posso subir e às vezes quando eu vou subir tem deles que diz que está com defeito tem preguiça de suspender portanto senhores vereadores do município de Juazeiro do norte preste atenção no meu caso que o meu caso é muito é especial já não é de hoje não já faz tempo que eu sofro por causa do a pior coisa do mundo é a pessoa ser discriminada aqui dentro do Ceará inclusive aqui no Juazeiro do Norte quando eu vou às vezes quando eu vou o motorista diz cadê a cadeira cadê eu digo meu filho não é só a cadeira que precisa de elevador para subir não eu tenho um próximo colo do FEMU é um não tenho condições de estar subindo preciso de rampas nas calçadas maior dificuldade portanto eu espero que seu Tasso Magno ou um dos vereadores faça a gentileza de ter um observar bem porque qualquer um de vocês inclusive eu que já já sou deficiente sou portador de eficiência e por causa sofrer uma queda e daqui um dia eu tenho medo de até ser um cadeirante qualquer um de vocês ou empresário da via metro pode precisar de uma cadeira de roda ou quem tem condições aliás eu conheço eu eu já falei inclusive tem um repórter aqui que me conhece muito bem porque quem tem condições de montar um um veículo para se adaptar tudo bem mas eu nem posso nem tem condições físicas nem econômicas e obrigada pela atenção dona Maria Antônia é um prazer Antônia Maria é um prazer estar com a senhora aqui reivindicando os seus direitos e é lamentável né que a gente na era digital tudo muito moderno e as pessoas que tem uma certa dificuldade física tem o que está passando por isso as empresas só pensam em lucro só pensam em lucrar mas esquecem do lado humano das necessidades do seu próximo do seu semelhante e eu como presidente dos direitos humanos e do consumidor estou à disposição e tenho certeza que os vereadores aqui vamos sim fazer os encaminhamentos necessários para que essa situação possa ser resolvida o mais rápido possível eu conheço a senhora uma pessoa maravilhosa não merece estar passando por isso não só a senhora mas tantas outras pessoas aí guerreiras que mesmo com suas limitações estão indo à luta estão reivindicando seus direitos é até emocionante estar falando não é mas o mais rápido possível vamos sim marcar essa comissão reunir o pessoal para e lutar pelos direitos não só seus porque o que lhe aflinge também me aflinge então é lamentável então estamos juntos estamos solidários para tentar resolver isso vereador Gleitson Bizeia senhor presidente é apenas para contribuir com o diálogo parabenizar a senhora Antônia Maria pela sua postura de vir aqui até a câmara reivindicar reivindicar algo que certamente não vai ser positivo uma vez resolvido não só para ela mas para todas as pessoas que precisam dessa atenção especial por parte das empresas não é notadamente a via metro conforme ela mesma falou então a senhora está exercitando a sua cidadania da melhor maneira possível trazendo a sua reivindicação e é motivo de orgulho para as demais pessoas que precisam de ter a sua voz trazida aqui nesta casa e quero corroborar com os encaminhamentos do vereador Tarso sugerir vereador Tarso que seja colocada em mídia filmagem nós temos aqui as transmissões ao vivo que se coloque senhor presidente com sua autorização num CD a fala dela foi bem curtinha bastante objetiva entregar uma cópia lá na na empresa via metro e também que o Demutrana faça esse acompanhamento fiscalização e eventual punição em caso de não adequação à legislação vigente era o que eu tinha a dizer aconteceu? dado miséria miséria.com.br seu portal de notícias